MÚSICA 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 Há aqui muita gente Que esta tem sido mais uma atividade muito do que aconteceu aqui Nós somos uma história de uma pessoa no final E quando é tudo muito bem, que este serve um debate no CIDATIMA, é importante que fiques crescido, é importante saber participar, então, quando é tudo, da mesma forma. Aplausos Portanto, no dia 25 das 10 às 2, todos verão vencer o seu direito de voto e que está a lista de apresentadas, não ajudem-las. E a lista de contínuos, que está a apresentar, portanto, temos visões estereotipadas de o que é que significa ser homem e ser mulher, e assim a nossa primeira medida passa por atacar-nos. Antes de mais, boa tarde a todos, os que decidiram assistir a este debate, e a lista A, a lista C, e aos membros da mesa, que antes de mais agradecer-lhes por estarem aqui presentes. A nossa primeira medida é realizar palestras por psicólogos, alunos ou professores, à realização de workshops também. Esta medida visa a sensibilidade dos nossos alunos relativamente aos obstáculos criados pela nossa sociedade. Pois esta medida é valorizada nos dias de hoje. Será que o fato de não haver um alunista é realmente um problema, ou se a nossa excedência relativamente a darmos mais oportunidades para que nós pudessem assistir este curso? Muito obrigado. Nem todas as esquemas tinham de ser apontados em textos. Vamos falar como somos, como nós somos. Nós, muito sinceramente, nós somos, nós somos jogados por nós, e a nós, a resposta é a não. E aquilo que nós queremos resolver é a prioridade cultural de o que está em prioridade. Não foi para os velhos criar museus para as mulheres, porque as mulheres não são muito conhecidas. E depois de não ficar nas mulheres assim, isto no futuro vai dar do fim. Você não precisa de vida mais. Eu não preciso de vida mais. Eu não preciso de vida mais. Vai, 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 vai o alma. Muito bom, é um nível. Ah, gente. O caro e o sondas estava porque não podiam fazer o resto. Nós estamos a reconhecer que existe um problema na atualidade, que é a discriminação de artistas femininos. Não estamos a tentar aliás, mas temos um enorme masculino e, em termos de feminino, existe muito menos. Existem algumas, sim senhor, e ainda bem que existe. Agora, o problema é que existem muito menos masculinos. Nós estamos a lutar por uma causa em comum, a igualdade de género, que afeta tanto o sexo feminino como o masculino. E não votem apenas pelas medidas que estão no papel, mas sim de acordo com a lista que até agora revelou mais empenho e dedicação e que tem maior capacidade de torná-las realidade. E repito, empenho não é para ser agora a última hora, ok? Obrigado. A nossa lista defende que esta atividade do Parlamento de Jovens não é uma competição. Pois estas três listas estão todas juntas para combater uma causa que é comum a toda a gente. Portanto, esperemos que ganhe a lista que, na vossa opinião, tenha as melhores medidas para combater este tema. E se concordarem que são as nossas medidas que têm maior capacidade para combater este tema, por favor, votem B. Obrigado. Então, a lista C, a partir da opinião de que a igualdade de género nunca se fará sentir a 100%, devido às mentalidades formadas que se constituem a nossa sociedade, no entanto, nós temos estas medidas de modo a combater esta desigualdade. Desigualdade de género não é só feminismo, nem machismo, e se todos aqui sabemos o que isso significa, sabes que o que eu estava a dizer era verdade? Votem com consciência. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto